De palhaço tem apenas a roupa E a vida de fazer os outros sirem Mas dentro do teu peito vive um coração que chora E nós tristes miseráveis que somos Aplaudimos aquele palhaço sofredor No teu eu alíno picadeiro Vendo aquele homem com lágrimas Dos olhos escondidas pela tinta Cobrindo tua amargura tal Será e por que será Que sofre esse pobre homem Talvez precise de um abraço Ao invés de aplauso Ele se entrega de alma no dom Entra na guerra e busca a visão E deixa o céu te tomar Pra ver Deus alegrar uma alma Ele é humano Como todos nós Mas como anjo Ele se sente só Primeiro tem que chorar Pra ver Deus alegrar a plateia Ele suporta Ele suporta chorando a dor E o teu desejo E o teu desejo não custa o Senhor Mas sabe que no final O teu fogo é a vida eterna Me determina Me determina Como qualquer um de nós Se esconde do mundo inteiro Palhaço sem picadeiro Palhaço sem picadeiro Como qualquer um de nós Se esconde do mundo inteiro Palhaço sem picadeiro Palhaço sem picadeiro Palhaço sem picadeiro Palhaço sem picadeiro Poder